E aí, tá passando Naruto, são o que? 7h40 e alguma coisa, mas eu realmente hoje não sabia o que gravar cara, eu fui lá na imigração com minha mãe, deu tudo certo, e dessa vez eu cheguei a tempo, vou deixar o Naruto passando aqui atrás, toma ali spoiler, toma ali spoiler, eu tô lendo aqui também, o computador, mas enfim, o que eu lembrei hoje que dá pra eu falar, é que depois, depois não, antes e depois do Coisas Cabulosas, um monte de gente veio me falar sobre um tal de Callhead, que ele apareceu no vídeo do Ambu, pra quem não conhece o Ambu, ele é um canal, é Ambuplay se não me engano, que ele coloca, ele conta sobre lendas urbanas e etc, e sempre que tem alguma coisa relacionada ao Japão, o pessoal vem perguntando pra mim se é verdade ou etc, E, além daquela história do Fatal Frame, que falam que é de verdade e tal, que eu já desmito aqui que não é verdade aquilo, que fique claro de uma vez por todas, mas, é, tem essa história do Callhead, que é uma história tão cabulosa que muitas pessoas aqui não sabem, é uma coisa assim, eu não fui a fundo disso, porque é uma coisa muito idiota, ao meu ponto de vista, Mas, o que eu pesquisei, o que eu vi, já foi suficiente pra ver que isso é lorota, porque, ah, Callhead, de começo, já tá errado, porque, é, seria um nome, digamos, em inglês, Mas, ninguém aqui vai conhecer como Callhead ou alguma coisa assim, mas, de fato, na mitologia japonesa, eu pesquisei, e tem um nome que seria Gozu, Que é, realmente, cabeça de boi, só que, esse Gozu, na mitologia japonesa, ele é um dos protetores do Portão do Inferno, alguma coisa assim, Então, acho que não tem nada a ver com alguma lenda que possa vir a, tipo, te deixar fudido. Então, não sei, velho, eu queria que parasse, por favor, de vir me perguntar sobre o Callhead e Gozu, ou qualquer outra coisinha, porque, é, Tipo, na minha opinião, eu acho que é alguma, é, lenda urbana, realmente, que algum gringo maluco viu, é, pelo filme do, do, que existe, Existe, sim, um filme, falando sobre Callhead, só que é um filme, de terror meio, cômico, que tem a ver com o negócio de Yakuza, então, Dá pra, ter noção, da seriedade do negócio, né, mas, Enfim, é isso. Eu acredito que não, não tenha nada a ver com isso, porque, nesses meus 17 anos, morando aqui no Japão, eu nunca ouvi falar desse, Cabeça de vaca, cabeça de boi, Callhead, Gozu, então, sosseguem, por favor. Vamos voltar com o Hiromild? Vamos voltar com o Hiromild? Então, deixa lá, se você tem conta no Twitter, você, põe hashtag, é, Hiromild, pra ajudar a ter assunto aqui pro, pro vídeo, pra ser discutido. Isso aqui, eu, eu, tipo, era uma coisa que eu queria falar muito tempo atrás, mas eu não consegui, tipo, encaixar em nenhum vídeo, Então, tá aqui, falando minha opinião sobre esse, Callhead. Ah, é outra coisa, o, a caixa postal, mano, caixa postal, eu, infelizmente, tive que cancelar ela, Porque tava no nome da Sarah, e, como já falei, eu e a Sarah terminamos, e, ah, eu, tipo, precisava arranjar alguma coisa certa pra ficar no meu nome, sabe? Então, eu tô ainda providenciando isso, e, vamos ver se mais pra frente vai sair. Mas, tipo, se você quiser mandar algum recado, alguma mensagem, você pode mandar pela fanpage do AkiPod, que é o AkiPodJP, lá no Facebook, ou também, AkiPodJP, arroba de e-mail.com, que é o e-mail daqui, que chega pra mim. Ok, eu vou, desculpa por ser esse vídeo hoje aqui, porque realmente eu não fiz nada hoje. Mas, vamos ver amanhã, então. Até amanhã. Beijos.